Mãe, posso lavar meu cabelo? Frio? Ai! Que bom! Como antigamente! É pra já! Você sempre adorou, né, filha? Que eu cuidasse do seu cabelo, lavasse, penteasse. A minha já não, coitadinha, com aquela cabeleira toda. Eu mostrava um pente, ela... Ia pra um cantinho chorar de desespero. E a Isabel, metida que só ela, fazia tudo sozinha. Eu perdi tudo que eu aprendi na vida, mãe. Parece que eu voltei à infância. Só que a cabeça é de adulto. Parece que eu tô diante da morte. Mas com sonho de menina, sabe? Luciana, você tem vocação pra ser feliz. Você como eu. Nós não sobrevivemos nas tristezas. Né? E se a vida não está colaborando, o que nós temos que fazer? Buscar em nós mesmas razões pra sorrir. Então, olha só esse momento aqui. Não é um momento lindo? Hein, Luciana? É sim, minha filha. Sabe por quê? Não. Porque você... Tá melhorando. Porque você... Está superando uma onda ruim. Agora eu vou lavar a sua cabeça. Ah, como nos velhos tempos. Ah. Tá bom assim? Aham. Aham. Que delícia. Lembra? Piolinho, 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 piolinho. Piolinho, piolinho, piolinho. Ah, minha, minha tia. Posso ligar a água? Posso. Então, lá vai, tá? Que gostoso, mãe. É? Hum. Sabe o que que me disseram? Ah. Que quando a gente tá debaixo d'água, a gente fica bem perto do nosso anjo da guarda. Então, aproveita que você tá embaixo d'água. Aproveita esse momento. Conversa com o seu anjinho. Sabe o que que você vai pedir pra ele? Sabedoria, Luciana. Pra você entender tudo que tá acontecendo. E eu tenho certeza que ele vai te iluminar. que ele vai te dar muita força. Você sabe que todo dia eu converso com o meu anjo da guarda. E todo dia eu tenho pedido muito por você. Quem sabe o que eu vou pedir a ele? Inspiração. Inspiração pra poder viver. Viver apesar de tudo. Quem sabe eu não resgate um pouco dessa felicidade, mãe. É isso aí, minha querida. Meu amor lindo. A gente tem sempre que esperar por dias melhores. Dias melhores virão. Para todos fazer um carinho, mãe. Para todos fazer um carinho, mãe. Que isso você acha caves. Foi que você painsia. Inc rounded-o o alemã, mãe. Para todos, fazemos. Vamos! Vamos! Vamos!